Beleza galera, tudo bem? Aqui eu tô aqui com o senhor Orcides, aqui eu tô fazendo um videozinho pro canal Farina aí do nosso amigo Farina, tá ok? Aqui a gente tá de frente aqui com uma F1, o ano 1951, mecânica show de Silverado. Olha só a perfeição desse veículo, dá uma olhada pra vocês verem todos os detalhes aí como que tá a conservação do veículo. Um veículo de grande procedência e extremamente raríssimo. A mecânica é de Ranger 1999, né senhor Orcides? Mecânica de Ranger 1999. Dá uma olhada que interessante, vamos abrir aqui galera. Dá uma olhada por dentro, olha aí como é que tá a interna desse veículo. Fantástico, não é isso? Vamos dar uma olhadinha aqui no cofre, olha que bacana. Olha o cofre do veículo, fantástico, olha a saúde. Uma Ranger 1999 aí, motor zero de vazamento, não tem, é um vulcão, é um verdadeiro vulcão, né senhor Orcides? Show de bola. Carroceriazinha, padrão relíquia, né? Madeirada, bonitinha, show de bola, funilaria impecável. Quatro pneus zero quilômetro aí, os pneuzinhos cascudos, olha que maravilha. Pneuzinho cascudo, tá ok? Olha a traseira, enfim, um veículo sem detalhes galera, um veículo muito raro de se encontrar. Dá uma forçadinha pra nós aí no F1, por favor, Sérgio. Aí pessoal, dá uma olhada aí, que maravilha de F1, tá ok? Fantástico, ano 1951, motorzão coração perfeito, tá ok? Motor de Ranger 1999, não é isso? Ranger 1999 é injeção galera, tá ok? Maravilhoso, não tenho o que falar. Farina, tá aí, videozão do motor aí pra galera gostar, compartilhar, enfim. É isso aí que a gente tá tendo hoje pra mostrar pra vocês galera. Um abraço Farina, valeu pessoal aí do canal Farina, tá ok? Farina, valeu pessoal, tá ok? Farina, valeu pessoal. Um abraço a todos vocês aí do canal Farina. E a gente apresentou pra vocês aqui, esse veículo Ford F1 1951. Um abraço!